No caso do Jesus, vocês já explicaram, se tocar o telefone por lá, ele vem na hora. Se for o antielote, como já vem informando o Andrade, o Rodrigo Matos e o nosso time do AllSport, tem que ter uma espera, pelo menos até o meio do ano. E a gente já vem falando também com o Gabriel Carneiro, aqui no Di Primeira, sobre a possibilidade do Ramon ser esse técnico interino para segurar a barra até metade do ano. O PVC, o Ramon está mais forte para ser esse interino da seleção brasileira? Até o fone foi para o chão, não tem jeito. Caiu o meu fone aqui no chão, peraí, se eu só saio aqui. Acontece. Eu acho, tudo bem, não tem problema. O Ramon está mais forte porque ele é campeão. E porque é campeão depois de 12 anos, a seleção brasileira não ganhava o... Chegou aqui o meu fone de volta. Obrigado, Rosa. A seleção não ganhava o sul-americano no sub-20 desde 2011 e voltou a vencer e fazia dois mundiais que não se classificavam e se classificou. Antes, vou contar a história inteirinha. Antes do Mundial, antes do sul-americano, eu encontrei com o Branco no Rio de Janeiro e o Branco tinha uma esperança de ser efetivado na posição que hoje a gente imagina que será do Cacá. Eu dei alguns telefonemas e descobri que não, o Branco não tinha nenhuma chance de ser efetivado e, mais do que isso, a chance muito grande era de que o Branco fosse excluído do projeto. Ser campeão depois de 12 anos, acho que muda um pouco esse cenário. Talvez não tanto em relação ao Branco, certamente em relação ao Ramon. Primeiro, o Ramon precisa ser o técnico se a seleção tiver o antielote ou um novo treinador só a partir de junho. E dentro da CBF, todo mundo diz que essa data FIFA de março é uma data que não faz sentido. Então, você pode ter um técnico interino, eventualmente pode até desprezar essa data, mas você vai usar essa data para convocar a seleção ou fazer uma homenagem ou fazer uma homenagem ao técnico campeão sul-americano, que é o Ramon Menezes. Segundo ponto, o Sul-Americano, o Mundial, começa no dia 20 de maio. Então, é muito curto o tempo. Se dentro da CBF havia quem quisesse guilhotinar o Branco, hoje é muito mais difícil guilhotinar o Branco. Não, o Branco não será promovido como gostaria de ser, mas o Branco não pode ser guilhotinado, em teoria, porque o Mundial é muito ali na cara do gol. E porque o Branco foi o coordenador, o diretor dessa geração, que voltou a ser campeão depois de 12 anos. Então, não faz sentido demitir o Branco. Faz sentido manter essa comissão técnica, dar ao Ramon uma homenagem como técnico interino à espera do antielote ou da solução possível, e o Branco continuar até o Mundial, pelo menos. Aliás, a comissão do Branco, na direção da CBF, por mais que a gente possa julgar, eles se orgulham de ter mais de 20 títulos nas divisões de base da seleção brasileira. Desde 2009, o Branco tem uma história incrível com o Thiago Alcântara. Vou mostrar aqui a camisa do Thiago Alcântara daqui a pouco? Não, vou achá-la daqui a pouco. O Thiago era um jogador que queria jogar pela seleção brasileira, sub-20. O Mazinho chegou a conversar com o Branco na época, em 2008 e 2009. O Branco disse para ele, não, eu não posso dar chance a um jogador que está na Espanha e deixar para trás jogadores que estão no Brasil. A mensagem seria muito ruim. E por isso o Thiago aceitou jogar pela Espanha. O Rafinha quis jogar pelo Brasil. E na família o Rafinha tira onda com o Thiago. Eu sou brasileiro, você não é. O Thiago gostaria muito de ser jogador da seleção brasileira e não pôde ser, em parte, por causa de uma decisão do Branco, num outro momento da história das seleções de base. O fato de ele ter muitos títulos na base é muito relevante. Por outro lado, é um vínculo com o Ricardo Teixeira. Porque o Branco era o diretor da CBF, da base, do Ricardo Teixeira. E o Edinaldo, aparentemente, por mais que esteja vinculado a isso, trazendo de volta a Rodrigo Paiva, por exemplo, o Edinaldo quer se desvincular da imagem dos presidentes do passado.